Sejam bem-vindos a mais um capítulo da série Biomas do Brasil. Você conhece a Mata Atlântica? Já ouviu alguma coisa sobre ela? Ela é um bioma rico em biodiversidade que se estende sobre 17 estados brasileiros, presente em boa parte da costa do país. Lá pelo início da colonização, ela ocupava cerca de 1,3 milhões de quilômetros quadrados. E para vocês entenderem a dimensão de tamanho, isso é aproximadamente 183 milhões de campos de futebol. Infelizmente, hoje em dia restam apenas cerca de 29% da sua cobertura original, o que a caracteriza como um hotspot, ou seja, uma área com muitas espécies endêmicas que perdeu mais de 3 quartos da sua vegetação inicial, colocando-a como prioridade de conservação. Agora, vamos entender um pouco sobre a riqueza desse ambiente e o que levou a sua redução de tamanho? A Mata Atlântica é o ar de uma variedade de seres vivos. Temos cerca de 20 mil espécies de plantas, 261 de mamíferos, 200 de répteis, 370 de anfíbios, 350 de peixes e 849 espécies de aves. Todas elas vivendo em harmonia nesse bioma. É tanto ser vivo que estima-se que cerca de 1 a 8% da biodiversidade de todo o planeta está na Mata Atlântica. A Mata Atlântica é composta por uma vegetação heterogênea. Temos a presença de árvores altas que recebem grande parte da luz, como é o caso do Guapuruvú. Mas também é possível encontrar árvores que se aproveitam da sombra das mais altas, como a Jabuticabeira e o Ipê. E ainda mais abaixo temos as pontas pequenas, que vivem próximas ao sol, como os musgos e os gremíneos. Muitas plantas apresentam folhas grandes para aumentar a superfície de captação da luz solar, como as plantas do gênero Filodendron. Esse bioma diverso é formado também por outros ecossistemas associados, como os manguezais, rexingas, campos de altitude e brejos interioranos. Os manguezais são costeiros e se formam ao longo de regiões onde é mistura de água doce e salgada, como baías e rios, por exemplo. Suas árvores típicas chamam a atenção por suas raízes, que ficam expostas acima do solo lodoso e ajudam na troca gasosa e fixação dessas plantas. Elas formam redes completas, que sustentam troncos e copas cheias. Já os campos de altitude estão presentes em áreas mais elevadas, a partir de 1.200 metros de altitude, sendo caracterizados pela presença de espécies de plantas arbustivas e campestres. Eles ficam em paisagens montanhosas e rochosas. Uma delas é a Serra Fina, localizada entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. E aí? Deu para perceber a dimensão de diversidade que a Mata Atlântica carrega? Podemos encontrar desde ambientes de mata fechada, encontros entre terra e água e até campos abertos em montanhas. Tudo isso dentro de um mesmo bioma. Como já vimos, a Mata Atlântica possui uma enorme diversidade, tanto de plantas como de animais. E muitas delas são consideradas endêmicas. Isso quer dizer que elas estão presentes apenas nesse bioma. Alguns exemplos são o Anumará e o Pau Brasil, sendo que esse último está praticamente extinto devido a sua depredação desde a época do Brasil colonial. Uma das espécies muito conhecidas e que hoje em dia é considerada o símbolo da Mata Atlântica é o Mico Leão Dourado. Mas ainda a gente pode falar do sapo cururu, da jararaca, tamanduá bandeira, pica-pau de cabeça amarela, gato macarajá e, é claro, a onça pintada. E com toda essa beleza natural, dá para acreditar que esse bioma é um dos mais ameaçados do planeta? As atividades relacionadas à extração de recursos naturais são as principais causas para o desmatamento do bioma. Grande parte das árvores são derrubadas para que sua madeira seja usada para a produção de carvão vegetal e celuloso. Além disso, alguns outros motivos são o avanço da urbanização e a criação de locamentos ilegais em áreas rurais e de preservação. Além de ser uma das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade, a Mata Atlântica ainda fornece serviços ecossistêmicos essenciais para os 145 milhões de brasileiros que vivem nela, seja por meio da pesca ou da agricultura local. Esse bioma também tem grande importância para a produção, regulação e abastecimento de água, regulação e equilíbrio climáticos, fertilidade e proteção do solo, produção de alimentos, madeiras, fibras, óleos e remédios. Além de proporcionar paisagens lindas e preservar um patrimônio histórico e cultural imenso do nosso país. Por conta dessa crescente degradação, nos últimos anos vemos o surgimento de diversas ONGs e ações governamentais para ajudar na conservação e preservação do bioma, como a Fundação SOS Mata Atlântica, uma ONG que promove e divulga a conservação da Mata Atlântica em vários locais, inclusive nas redes sociais como o Instagram. Então pode seguir por lá para ficar por dentro de tudo o que está rolando sobre a preservação desse bioma. Temos também o projeto Mata Atlântica do Ministério do Meio Ambiente, com ações voltadas para a recuperação da vegetação nativa e por aí vai. Afinal, conservar a vegetação e proteger os animais é essencial para manter o equilíbrio ambiental e garantir uma melhor qualidade de vida para todos que dependem desse bioma. Isso inclui eu e muito provavelmente você também. Bom, pessoal, espero que tenham gostado e que tenham aproveitado bastante para aprender sobre a Mata Atlântica. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Nos vemos numa próxima! Mata Atlântica